o inimigo está abandonado Eu acho uma gatinha. Aham, obrigada, coração. Opa. Pedem. Ah, fodeu. Acabou o amor, velho. Pedem é foda. Pedem é foda, velho. Não tem como eu gostar de alguém que escreve pedem no meu chat, não, velho. O inimigo está escolhendo. Pedem é foda, velho. Eito. Você não escreve pedem, você escreve peçam. Como me conhece, te vi nos meus sonhos. Essa daí foi boa, essa daí foi boa, pô. Ah, pronto. Lá você era o amor da minha vida. O que está fazendo faculdade de medicina ou de letras? Sim, sim. O certo é pisar. Ai, caralho. O pai é brabo nas cantadas. Mulher nenhuma escapa do bigão aqui. Chama depois. Pode deixar. Porra. Vou botar um Pzinho também. Porque ela lançou um P, eu mando um P. Caralho, arranjei uma Dua assim. Fácil, 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 fácil. Aprenderam? Gado. Gado. M, R, M. O Du com a M, velho. Eu também. K, 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 K. Não dá pra olhar a foto, né? M Rainha. Dá um like aqui nela. Vou mandar um presente que ela merece. Que é tudo que você merece. Uma Agatha. Seu arrombado albino. Ih, tem que botar a senha aqui pra eu mandar a Agatha pra meu amor. Carregar de Granger até eu lenda negativo, carrego. Solado. Sudoeste. Lá. Du. S. 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 Oi, fofa. Desculpa. Eu já falei, seu inseto. Estava nervoso. Não pega a Granger. Não ganha uma. O inimigo está abandonado. Liga a Kau pra ver se é mulher. Liga a Kau, amor. Deixa eu ver se ela liga. Onde está a minha palavra? Por favor, Ban. Eu ouço o rei do gado. Vixe. É fake, velho. É fake, é fake. Poxa, bebê. Carinha triste. Está abandonando. Caímo no bait, velho. Deve ser... Joãozinho 23. Treze anos. Bota nome de mulher. Os caras da skin pra ele. Certeza. Tem um open aqui. É mulher com pinto. Ah, não. Se for mulher com pinto, eu gosto. Para mim, Subbígão era mulher sim. Eu tenho ela, Adi. Já joguei com ela em casa. Você sabe qual animal que é? Tem quatro patas por fora. E duas pernas e dois braços por dentro. Não. É o cachorro do goleiro Bruno. 9402. 922. 4002-8922. Será que ela vai mandar, velho? Vai chegar o Yuri assim. Oh, que pena. Você mandou mensagem fora do horário programa. Mas tente novamente amanhã, ok? Tchau. Pior que ela passou o zap dela mesmo. Ainda bem que eu fechei a live aqui. Tchau. 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 Tchau.